Para acabar com os lixões clandestinos, a Prefeitura implantou pontos de coleta regularizados onde carroceiros e carros pequenos podem depositar seu lixo de forma organizada. Não é permitido lixo domiciliar, caminhões de entulho, lixo orgânico, vísceras e penas. As áreas limpas serão fiscalizadas. Quem jogar lixo em vias públicas e terrenos baldios será multado e poderá ter seu veículo ou carroça apreendidos. Teresina agora é lixo zero. Prefeitura de Teresina. A cidade é feita pra você. Teresina.